Olá, mais uma vez aí falando sobre o Natal. Hoje eu ganhei uma caixa de, eu não sei, nem sei se é hoje ainda, mas nem sei se é meia-noite, acho que não é meia-noite ainda não, acho que ia ser umas 11 horas. Mas hoje o amigo secreto meu me deu uma caixa de bombom da garoto, delícia né meu, aqui ó, bombomzinho da garoto, toquei, opa, fazendo propaganda já aqui ó, bom, é o seguinte, esse aqui é maravilhoso né, nossa, tem uns aqui que comi já, muito bom também. Mas é o seguinte, vou mostrar aqui, tá, perfume Natura Homem Colônia, ok, é o seguinte, é o seguinte meus amigos, é, ontem dei um presente pra minha prima Carol, ok, se você estiver vendo esse vídeo Carol, é, realmente eu estava andando num evento natal, Aí até eu comentei com um amigo meu né, falei, nossa cara, Carol queria que, queria que, queria comprar uma bandana né, do Naruto lá, a folha né, aquela, bandana vermelha lá e tal. Aí eu falei até pro meu amigo, aí meu amigo falou assim, pô, por que você não compra uma pra ela né, aí eu pensei, pô, vou comprar lá então. Aí eu acabei comprando lá e, nossa, comprei mesmo pensando em dar, sabe, de coração mesmo assim, sabe uma coisa, é, nossa pessoal, quando você, a gente pensa, essa, tá, coração é uma outra coisa, uma coisa muito boa assim, sabe, aí, engrolei num saquinho bacana e tal, e acabei dando pra ela, ontem à noite, nossa, desde de coração, vocês viram. E, aí, beleza, ela, eu acho que ela gostou né, né, primeiro, eu acho que você gostou né, não sei, eu, bom, tenho certeza que você gostou no caso. E é o seguinte, é, voltando aqui no caso, bom, voltando no caso aqui, é, aí, minha prima, ela gostou e tal, beleza, e hoje, quanto menos esperava, minha prima veio com uma, um pacotinho vermelho, perfeito aqui ó, que ele tinha um coraçãozinho aqui de prata, e me deu um perfume pra mim, mas só que eu não tinha visto que perfume que era né, tal, eu falei, nossa, que legal, adoro desodorante pra mim, pensei assim né, porque né, é mais um conto e tal né, pra comprar. Aí eu cheguei hoje em casa, né, cheguei hoje em casa aqui, olhei bem, sabe, escolhido um bem aqui a, o perfume, nossa, mas estranho né, porque desodorante da turma, normalmente tinha um pequenininho né, caixinha e tal né, aí eu falei, nossa, mas estranho né, parece caixinha de colônia, né, tal. Aí, eu abri né, abri a caixinha aqui ó, vou abrir pra vocês verem aqui ó, peraí, vamos ver aqui ó. Vou abrir a caixinha, ok. Aí, em fim, vi que era um perfume da colônia, eu fiquei, nossa, que que é isso, meu Deus, deu uma colônia pra mim, que legal hein, mas eu adorei, meu, brigadão aí pela colônia, viu, nossa, nem precisava dar um presentaço desse, né, na colônia ainda, né, tá ok, brigadão mesmo, de coração, que Deus te abençoe cada dia da sua vida, mais e mais, e, tudo de bom aí pra você, pra sua família, principalmente pra você, é, pra todo mundo aí, é pra você aí que tem o presente, né, e brigadão mesmo, nossa, eu vou usar com carinho, tá, sempre quando eu vou usar, sempre quando eu for usar, eu vou pensar em você, não, não, mas, né, é fogo, né, beleza, é isso aí, tudo de bom, é, é, bom, é só isso mesmo, eu tô falando do perfume aqui, olha que legal, tem o número 7 na caixa, cara, o número 7 é o número da sorte minha, do meu, deixa eu falar, bom, é isso aí, falou aí, até mais, tchau, um grande abraço, e brigadão pelo presente, nossa, jamais eu ia esquecer uma coisa dessa, tchau, tchau, até mais, falou.